No vestibular nosso, quem tira em primeiro lugar é o Antônio Otávio Sintra, em segundo lugar o Simón, eu tirei em terceiro, porque eu também tirei zero em matemática, e em quarto lugar o Betinho. Depois vinham outros que eram bom, gente muito boa, de qualidade. Então, era um curso. E com essa coisa da bolsa, também a gente tinha uma... Nós não éramos um aluno normal, entendeu? Porque nós fizemos um aluno no tempo completo, e nós sentávamos tudo na primeira fila, e a pessoa ficava com medo da gente, porque com duas palavras a gente já... e já começava. Então, era uma coisa muito interessante. Sendo pagos para estudar. É. Então, a gente se acostumava. E nós não servíamos mais de professor não, nós tínhamos bons professores, tínhamos bons professores. Sobretudo de História, eram excelentes professores, mas também Sociologia, tínhamos bons professores. Antropologia, nós tínhamos Cid, que era muito bom também. E nos seminários que nós armamos, nós fizemos logo de imediato, o seminário, por exemplo, um seminário de filosofia, nós lemos os fenomenologistas, lemos alguns existencialistas, e começando muito de dar para ser decalmo Marx, porque o Betinho, o pessoal católico, se entusiasmou ali pelo Marxismo por essa via. Mas o Suíze também, o pessoal leu, todos leram, acho. Capital Monopolista? Não, não. O livro da Teoria do Desenvolvimento Capitalista. Eu sou um Marxismo que não leu, diria, mas as melhores coisas que você escreveu, se fosse um pensamento econômico. Então, o Barão nós também lembramos bastante, mas aí se foi formando uma tradição marxista. Mas nós também fomos estudar filosofia, lembramos os clássicos da filosofia, assim, mais atual, porque o Russell, esse fenomenologia era importante para nós. Heidegger, mais ou menos, um pouco, e criaram o Sartre, esse pessoal todo. Mas tinha um grupo católico, um cara católico, um professor de filosofia católica, que não sei quem que fez o contato, porque ia ter sido o Betinho. Ele chamou a gente para estudar, para ler a Ciência da Lógica. Aí nós fomos, nós fazíamos uma sessão lá na casa dele, de leitura da Ciência da Lógica do Reino. E, de vez em quando, entrava um pouco de tomismo e tal, que era a formação dele, era católico. O ambiente pelo arjontino era muito engraçado, porque o Veloso, por exemplo, era kantiano, mas não podia dizer que era kantiano, porque tinha que ser tomista. Ele foi diretor da Faculdade de Filosofia, como kantiano não podia ser, porque se dizia tomista. E era, nas aulas, a valorização do Kant total. E o Amaro X. Queiroz fez um estudo do Marx... Não, Marx não, materialismo... Não, materialismo idealético... É, Marxismo, basicamente. A obra do Marx e Engels. Creio que foi o primeiro sujeito que eu conheci que dizia que tinha lido as obras completas do Marx e Engels. Foi o Amaro X. Queiroz, que era professor de História. Excelente professor. Não é historiador? Não sei se historiador, mas estudioso da História. Nós tínhamos, então, um ambiente, na secundária, um ambiente bastante bom. Ademais disso, eu frequentava, tinha uns cursos de formação de professores, da secundária, basicamente, que o secretário de Educação fazia, nas férias, onde esse pessoal todo dava aula. E o Miro, como é que chama, o psicólogo, o Miro, que era um cara muito bom, todo um grupo de gente de altíssimo nível, que dava esses cursos e eu assistia esses cursos todos. Apesar de que eu era aluno da secundária. Então, é uma coisa muito, é um ambiente muito estranho, porque Belo Horizonte é uma cidade relativa de provínio, mas seria comum. Afinal, o Juscelino saiu do Belo Horizonte, quer dizer, ela estava, de alguma forma, com pretensões de fazer, de fundamentar toda essa política de desenvolvimento de Juscelino. É preciso ver quem é para o desenvolvimento de Juscelino. Não é Juscelino, não é Juscelino. Brasília. Brasília foi o principal fenômeno arquitetônico de 55 até 60 e tantos, etc. O golpe de estado de 64 é que entrou em choque e tentou fazer desaparecer o Niemeyer. E eu me lembro, inclusive, por exemplo, a Maria do Carmo, arquiteta com quem eu vivi, uma época importante, nós fomos na União Soviética. E ela tinha preconceito contra o Niemeyer, porque a professora de arquitetura dela disse, não, isso é quase do ano passado. E eu me lembro, na União Soviética, tivemos uma reunião com um grupo de arquitetura. E os caras perguntavam ela sobre Brasília. Não sabia nada de Brasília. Inclusive, nós mudamos para Brasília e ela não conhecia Brasília. Ela ficou conhecendo ela como mudou. No primeiro tempo, ela era um pouco contra. Mas, o cara conhecia Brasília em detalhe. Todo o projeto, o arquiteto russo, da virtude Brasília. Estudava Brasília como grande referência arquitetônica, urbanística. Além disso, tinha o esquema do planejamento deles, né, que Brasília enquadra nisso. Claro, dentro da visão de planejamento também, claro. Então, nós não sabíamos o grau de impacto internacional que tinha, por exemplo, o Castro. E ganhamos pela primeira vez o campeonato mundial de futebol em 58. Olha lá. O que transformou o Brasil, o Brasil é o que ele está nele mesmo. É uma coisa muito estranha que o futebol seja uma referência. Mas foi e é. Porque foi uma demonstração de capacidade do povo brasileiro a nível mundial, né. Depois, por exemplo, o Teatro Oprimido. O Teatro Oprimido, cara, ele surge no contexto local. Depois, quando vem o 64 e o coisa vai para a França, ele se converteu numa das correntes teatrais mais fortes. Boal. Boal. E o Cruelido em Gamecaterra do Brasil, o Terr Eles tiveram uma influência muito grande na mercantina e mesmo fora da mercantina também, eles tiveram muita influência. Porque a proposta deles era realmente bastante inovadora e bastante importante. Todos nós fomos obrigados, de alguma forma, a tomar como referência, mesmo que a execução do pensamento teórico deles nos resultou bastante fraca. Nenhum deles foi um grande poeta, na verdade. Mas a discussão teórica é muito interessante, muito forte. Então, por exemplo, no balé, o Angelo, o Chico do Klaus Vianna e tal, eles fizeram uma concepção da dança que rompeu com a tradição do balé clássico, de um ponto de vista que chegou a uma noção de corpo totalmente diferente, etc. E que hoje é muito fundamental no campo do balé e tal. Então, você vê que o Jacques Ravitcher hoje tem os grandes maestros do mundo e tal, e surgiu ali em Minas, naquele contexto de Minas. Quer dizer que fazer Sociologia não era só fazer Sociologia, tinha um horizonte cultural e uma exigência. inteligência intelectual maior. Muito, muito grande. A gente estava discutindo em termos de discutir o mundo, e discutir as coisas de vanguarda do mundo. Tu conheceu o Rui aí, em Belo Horizonte? O Rui foi numa reunião em São Paulo, lá na nossa primeira reunião da Polope. Já a Polope mesmo. Foi a primeira reunião já criada a Polope, foi essa aí, Júliaí, eu acho que foi. A Polope nasce em Júliaí? Não, nós tínhamos sido antes. Isso aí já foi a primeira reunião, depois do Congresso. E aí, então, antes do Congresso houve também várias reuniões, mas não era ainda uma organização, era uma preparação. Aí vem o Congresso, e depois do Congresso, a primeira reunião já com o Polope mesmo e tal, é assim, Júliaí, aí o Rui estava voltando, recém voltando na França e tal, e ficávamos amigos, apesar de que a primeira impressão foi um pouco pedante, assim, do Rui, que está recém voltando na França com um ar, assim, meio prepotente e tal, mas logo, logo a gente viu que é um cara de altíssimo nível e tal. E, enfim, iniciamos aí um contato, tanto eu como a Vânia, um contato muito forte com ele e tal. Agora, você vê que a Polope tinha um grupo muito bom, né, porque tinha o Rui, né, tinha uns, eu, a Vânia, tinha o Éder e o Emir, que ainda era muito jovem, então, mas que estava já espontando também. Então, o Paulo, o Cíntia, que depois foi um contato, o Michel Long, que foi para, para, depois foi para Israel e tal, mas estava aí no grupo inicial e teve esse tempo, manteve esse tempo em contato conosco e tal. Enfim, o Eric mesmo, que tinha essa experiência tão especial do marxismo, né, de ter sido uma corrente que caiu em 22, 21, 22, e estava se licenciado a Zinoviev. Esse grupo, esse grupo, inclusive, eles prepararam a insurreição de 23, porque fracassou e o Zinoviev caiu, e aí entrou o Bukharina no controle internacional. Foi o período de auge do Bukharina, 24 até 27, mais ou menos. Você vê que realmente era um grupo muito interessante, muito fora do, eles tiveram depois um contato grande na Revolução Espanhola com o Pum, que era um grupo muito interessante. Tinha uma visão do marxismo próprio, etc. Mas tu acha que era uma coisa, tu está dando um relato que é quase como uma excepcionalidade. É. Por que uma excepcionalidade? Porque esse setor nunca foi a corrente principal do marxismo. Inclusive o Pum, que chegou a ter uma experiência política importante, mas não chegou, não era a força principal marxista no processo. O primeiro que era o Partido Comunista, depois tinha os teus físicos, tinha os anarquistas, que era muito importante. O Pum teve uma importância, era um local, então, esse grupo nunca chegou a ter realmente uma hegemonia dentro do pensamento marxista. É certo, nem é certo, porque nesse momento que eles estavam no governo, na direção do Partido Comunista Alemão, ligado ao Zinoviev e tal, mas eles não chegaram porque não foi um momento de grande força do partido. Inclusive a tentativa do Zinoviev foi uma fracasso e foi muito contraditória também, porque naquele momento estava se preparando, estava se abrindo para a NEP e o partido estava defendendo a retomada das relações com a social-democracia. E aí você tentar um golpe, quase, porque no seu reição ali dentro de uma situação dessa, não tinha perspectiva, mas isso tudo vai ser elemento para formar uma política operária muito especial. Qual foi o impacto? Muniz, por exemplo, de Bandeira, que vinha da Bahia e tal, ligado ao Monte Edmundo Muniz, com influência tanto esquista e tal, mas tinha as suas próprias versões das coisas e tal. Então era um grupo intelectual, muito peso. Qual foi o impacto da criação da P.O.P. na esquerda brasileira, na tua visão? Olha, eu creio que teve um impacto muito grande, porque nós passamos a ser uma referência. Que tipo de referência? Uma referência teórica. O conceito da Revolução Brasileira, a questão do papel da luta de classe, do limite do nacional democrático e da visão de uma frente com a burguesia. Não que nós negássemos totalmente essa frente, mas nós punhamos a frente dos trabalhadores como objetivo fundamental. E para sustentar essa frente dos trabalhadores, teoricamente, uma frente de esquerda. Nós chegamos a propor, porque depois de nós houve a dissidência chinesa do Partido Comunista, que formou o PCdoB. Depois de nós, a Ação Popular formou, a Juca e o grupo deles formaram a Ação Popular, tudo depois de nós. Então acho que isso foi... A nossa existência, por exemplo, o caso da AP, a nossa existência teve muito que ver com apressar o processo dele. Claro, no caso do PC, a coisa já estava ligada à questão chinesa e tal. Mas nós propusemos, e tinha o Julião, uma emergência do movimento radical Tiradentes e das Ligas e tal. Nós propusemos em 61 ou 62, uma frente esquerda que unificasse essas quatro forças. Inclusive, propusemos que o PCdoB também entrasse, sabendo que não era provável que entrasse e tal. E nós tivemos uma reunião com a direção do PCdoB, tivemos uma reunião com a direção da AP e tal, se bem que o pessoal da AP já era conhecido, mas tivemos uma reunião, colocamos com o Julião e tal. E lá a gente tinha uma relação muito direta com o Julião e Minas, porque nós formamos ali a Camponês e Minas. Nós fomos, pessoas do Polô, mas também pessoas da AP e tal. Muita gente que... Mas a nossa relação com o Julião era diretamente... O Julião dormia lá em casa, quando ele estava lá e tal. Então era muito ligado a gente. E vocês tinham consciência, claro, do peso teórico da Polop no cenário da esquerda brasileira? Isso logo de cara apareceu? Tiveram a consciência imediata disso ou não? Nós pretendíamos ter essa influência. Não pretendíamos ter essa influência. Essa é porque nós considerávamos que nós éramos um grupo que estávamos fazendo uma proposta sistemática. Tanto que nós decidimos fazer o programa socialista para o Brasil. E quando a gente fez essa proposta, em alguns lugares a gente chegou, chamava União, União Marxista. Esse é o programa que, em Brasília, nós conseguimos fazer um acordo com o PCdoB, Polo ao PCdoB, as Ligas Camponês, porque nós também éramos ali de Brasília e mais um companheiro, um dos companheiros que tratam das Ligas lá, e os chamados Independentes, onde estava o PCO Abramo, estava um grupo de intelectuais interessante, da ONB e de outros locais. Frente para a atuação política? Para a atuação política e, sobretudo... Debate teórico? Em parte. Debate teórico a gente fazia um pouco independente dessa proposta de unidade. Em Brasília, nós tínhamos o Seminário do Capital, tínhamos várias reuniões políticas, pensamento, discussão, que não dependia tanto dessa frente. Que ano tu vai para a ONB? Em 1962. Eu formo em 61, 62. Mas a gente vai antes do começo das aulas, como eu formei para o janeiro, mais ou menos. O Rui também? O Rui não. Foi depois, fui eu que indiquei o Rui para a ciência política, onde eu estava, cujo diretor era o... Coronelias Michel de Votu. Ah, o Nunes Leal. O Nunes Leal. O Vitor era o diretor. Eu indiquei o Rui para o Vitor, ele achou uma ótima ideia, chamou o Rui, adorou o Rui, cantava e tal. E aí o Rui se incorporou na ciência política. O convite era direto do Darcy ou do Vitor? Foi do Vitor. Os dois tocavam o convite? Não, o Darcy foi o Vitor. Mas alguns outros casos o Darcy que chamava. Por exemplo, o André Godefrond foi o Darcy que chamou. E o Godefrond deu um curso sobre o estruturalismo. Sepalino? Não, o funcionalismo estruturalista sobre todos os Estados Unidos. O professor de Chicago. Vocês não conheciam o Frank? Não, conhecemos aí. Bom, tinha um artigo dele que tinha causado muito sucesso. Foi esse artigo que fez o Luz da Cintra. A contato chama ele. Que foi o artigo sobre o mito do feudalismo na agricultura brasileira. Ah, você. Não me lembro bem que artigo. E qual foi a reação tua do Rui, desse grupo que vinha da P.O. em relação ao Vitor Frank? Foi muito interessante pela crítica que ele estava fazendo ao funcionarismo, que nos interessava. Mas nós tínhamos algumas discussões a respeito dessa coisa do feudalismo. Quer dizer, não era correto que não havia feudalismo, mas a ideia de que nós já tínhamos um capitalismo em todo o processo colonial. Aí nós tínhamos divergências que, por sinal, eu escrevi depois um artigo crítico a ele nesse sentido. Mas o Frank fez um discurso lá em Brasília em 2003, quando ele esteve, naquela época ele esteve lá no Sul também. Ele fez um discurso onde ele falava que a Universidade de Brasília foi a origem da Teoria da Independência. Foi aqui com meus discípulos, o Irmão Marinho, o Dr. Santos, a Simone Bambi, a Vânia tinha brigado com ele, tremendo a mim no curso. Mas os discípulos que depois superaram o mestre, mas foi um discurso muito bonito. Só que o pessoal que estava escutando, ninguém sabia o que era a Teoria da Independência. Não estava entendendo a importância daquele discurso. Daquele depoimento. Daquele depoimento. É uma tragédia, né? Foi gravado, uma coisa horrível. Agora, o Teotônio, e nessa relação com o Frank, o que vocês ganharam na conversa com o Frank? Ah, bom, aí nós entramos em contato muito forte com toda... O pessoal de Chicago, todo, né? O Frank tinha relação direta com ele, porque ele estudou lá e tal. O pensamento norte-americano, a relação com a Monserreville, veio muito através do Frank. Foi aí que a gente começou a ter esse contato mais estreito com a Monserreville e tal, né? Então, na verdade, o Frank foi uma referência muito importante. Antes do Frank, nós tínhamos tido uma referência americana importante, que foi o Timothy Harling. O Timothy Harling era um trotskista, filho de uma trotskista, dizia que não era mais era trotskista. Bom, mais ou menos, não era do Partidão, não era quarta mesmo. Mas ele tinha formação muito ligada aos trotskistas. Ele foi o primeiro cara a nos fazer um curso de discussão sobre a América Latina, porque ele pertencia ao Instituto de Estudos da América Latina, da Universidade de Austin, Texas, que tinha um jornal hispânico, Hispanic American Review. Inclusive, quando ele saiu de Minas, ele fez um grande estudo sobre o Partido Comunista, doutorado dele. Mas ele me cita muito. Partido Comunista brasileiro? Brasileiro. Porque eu tinha um trabalho sobre a história do pensamento comunista no Brasil. Pegava a formação do Partido e tal, discutia, tudo bem. E ele usou isso muito no livro dele. O Frank, pode-se dizer que tem um diálogo direto com a Pela? Através de nós. Com o Eric, não sei se ele esteve nunca. Como o pessoal de São Paulo, também não me lembro, deve ter estado. A relação dele era fundamentalmente conosco. E esse diálogo com o Frank, com vocês, foi produtivo intelectualmente? Muito, realmente foi. E o seminário dele também, porque nós trouvamos... O seminário dele sobre o que era? Era sobre estrutural funcionalismo. E nós conhecemos muito bem a Estrutural Funcionalismo com ele. Ele tinha uma escolha muito bem feita de texto, que ele conhecia muito bem e tal. Então, realmente, para nós foi muito, muito importante. Na Universidade do Brasil também, o GACI fez um convênio com a CEPAL, e a CEPAL fez um curso, pelo nome, por pós-graduação, na Universidade do Brasil. Foi parte do meu mestrado. Aquele curso foi um curso excelente. Aí que eu conheci o Conceição, o Lessa, o Castro, todo esse grupo aí, todos vieram dar curso... Alívio Pinto, todos eles vieram dar curso para nós, nós tínhamos cursos, não sei quanto, deve ter demorado uns três ou quatro meses, assim, um curso de seis horas, semanais, acho que era mais ou menos. Então, cada época vinha um deles, né, e ficava ali conosco discutindo também os textos e tal. É o que nós realmente ficamos conhecendo a CEPAL bastante profundamente, né, com esse curso. O Franco já se ocupava da crítica à CEPAL nessa época? E ele tinha uma perspectiva crítica já da CEPAL, já. E de todo o nacional... Desenvolvimentismo. E era muito duro. Ele brigou com o pessoal, ele brigou com muita gente, com o Celso Furtado, ele era muito odiado por isso, porque ele metia o pau mesmo, né, e gostava de brigar e tal, então, o pessoal ficava com o Pabllo Gonçalves, que não nunca tragou ele, porque não brigou com o Pabllo também, brigou com todo mundo, lá com todo mundo. Brigou conosco também, mas no nosso caso, ele se sentia mais próximo da gente, né. É bem porque a gente estava trabalhando junto, tínhamos reuniões permanentes e tal, não discutimos só os textos dele, era tudo um debate mais amplo. Ele leu o nosso trabalho, a minha tese de mestrado, ele tinha já uma versão, ele leu a minha versão, criticou a minha versão, fundamentalmente, por falta de um contexto internacional mais definido e que eu estava de acordo, que eu não usei esse contexto, mas eu tinha feito um estudo porque a ideia era realmente contextualizar o processo brasileiro dentro da expansão do capitalismo mercantil. Então, realmente, a gente tinha razão de que no fundo, talvez, nós tínhamos uma versão muito nacional brasileira, não faltava a gente uma visão mais ampla.